Música Como vai? Muito bem! Momento Saúde e Sabor! Que delícia! Férias, meninadinha em casa, os amigos, aquela correria toda e vocês se preocupando. O que é que eu vou oferecer para essas crianças? E esse Romeo e Julieta não dão muitas calorias. Exatamente! E olha só quantos ingredientes. Um, dois, três, quatro ingredientes. Agora, isso a gente aprende na coleção Magrício de Saúde, que a gente pode comer de tudo, desde que seja preparado, do jeito certo e do jeito certo. Exatamente! Que é isso que a TopTerm oferece para você. Uma coleção com mais de 700 receitas que foram testadas, preparadas e aprovadas por profissionais da área de saúde. Então são receitas fáceis, práticas, econômicas, deliciosas, muito nutritivas e com muito poucas calorias. Agora, para te ajudar ainda a ter uma alimentação mais saudável, cuidar do seu organismo, cuidar de você de dentro para fora, aumentar a sua imunidade. Quando eu falo sua, estenda-se a toda a família, até os vizinhos, tá? Aumentar a imunidade. A TopTerm te manda de presente uma iogurteira completinha para, de uma vez só, você fazer 3 litros de iogurte. Recebe a iogurteira, o termômetro, colher porta-termômetro, mais 48 fermentes Top Fit. Se a TopTerm tem um segredo, ela divide com você. Para durante um ano você só fazer delícias. Só coisa boa. O único probiótico para ser feito em casa. Leva a lancheira térmica e olha, não vem com essa desculpa, agora é nas férias, estou gastando mais com a meninada. Esquece, primeira parcelinha é só para o mês que vem. Então não perca tempo, já vai ligando enquanto a gente te faz essa receita maravilhosa. São só 5 minutinhos, assina essa coleção, ganha de presente uma iogurteira e só começa a pagar a coleção o mês que vem. Enquanto isso, vamos fazendo essa delícia aqui no passo a passo, fácil, fácil. Que é fácil de fazer esse iogurte também. Com certeza. A gente vai usar aqui 250 gramas de ricota fresca. Que a gente não põe tudo de uma vez, tá, Katia? Aos pouquinhos, né? Vai com dois pouquinhos para ela poder ser trabalhada bem. Depois são 4 colheres de sopa de um adoçante culinário. Ou se for para a meninada, pode ser açúcar ou mel também, tá? E iogurte feito na TopTerm, o quanto for suficiente, o quanto precisar. Exatamente. E o que se sobrar no pote você come. Porque olha, isso aqui é saúde pura, gente. Aqui não tem química, não tem conservante, não tem aditivos químicos. Só o leite da sua preferência e claro que o poderoso TopFit. Um pote desse, Katia, é o suficiente para a gente restaurar toda a nossa imunidade que nós necessitamos todos os dias. Sem falar que é uma delícia, né? Sem falar que é uma delícia. Repõe cálcio, todas as vitaminas, ajuda o nosso organismo a trabalhar muito bem. Bom, aqui a gente também tem geleia de goiaba ou goiabada derretida. Que hoje em dia no mercado, para colaborarem com a Larinha, tá? Já tem goiabada derretida, não precisa mais pôr no micro. Exatamente. Bom, aqui nós vamos trabalhando, Katia, você vai colocando a ricota até você obter este creme aqui, olha. Quer ver? Fica bom, hein? Olha, olha que delícia. Olha a consistência desse creme. Maravilhoso, hein? Aí você só vem com essa goiabada, que hoje em dia, para quem tem restrição a açúcar, tem até goiabada diet, tá? E aí é só correr para o abaraço. Então, o que é que você está esperando, menina? Não perca mais tempo, corre para o telefone. Top Term te mandando de presente uma iogurteira de 3 litros. De graça! É, é só assinar essa coleção maravilhosa. Mais 48 fermentos top fit, mais lancheira térmica, primeira parcelinha só para o mês que vem. E mais, frete grátis para quem ligar agora, não importa onde você esteja nesse Brasil maravilhoso. Ligando agora você tem o frete grátis, você vai receber a coleção, mais a iogurteira de presente. E um detalhe, férias, se você estiver aqui por São Paulo, te pôr levar a meninada a passear lá no Parque do Ibirapuera, dá uma passadinha na água, Afonso Brás lá. É ótimo. Todos os nossos produtos à sua disposição, já compra, já prova o iogurte, faz tudo que você tem direito. Mas se não é só você ligar agora, assinar essa coleção maravilhosa e de presente você ganha uma iogurteira, mais 48 fermentos, mais lancheira térmica, primeira parcelinha só o mês que vem. E olha, eu tenho certeza, depois que você provar este iogurte, você vai se arrepender de não ter ligado antes. Então, ó, mão no telefone e vai me ligado. Agora, quando for na iogurteria, prova um frozen iogurte. Não importa que tá frio, porque ele é divino de qualquer jeito. Vai até lá que você vai gostar. Agora, aproveite a promoção e depois prepare este Romeu e Julieta, que você vai adorar. 5591-7900-0800-770-7900, site topterm.com.br É isso aí, Tridão. Parabéns. Obrigada. Muito bom.